A campanha SOS Famílias do Sertão vai ajudar moradores do interior do Nordeste em meio a essa crise da pandemia. Para doar, é só aproximar o celular do QR Code que está no canto da tela. A crise econômica provocada pela pandemia afeta principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os moradores do interior do Nordeste, região castigada pelas secas. Agora, eles enfrentam também a falta de emprego e salários. As doações da campanha chegarão a estas pessoas como alívio e esperança.